Aplausos 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 Esse negócio de festival é delicado Vamos dizer complicado Coitado Coitado dos engenheiros de som Eu não tive Tempo de passar O meu som porque os meus instrumentos Ficaram lá na Europa Eu cheguei aqui antes de ontem E eles ficaram lá pela Europa Eu estava lá dando os fitos E chegaram aqui Em Belo Horizonte faz mais ou menos Dois horas que meus instrumentos chegaram Quase que eu não ia poder fazer o show Graças a As forças maiores aí Eles vieram aí Que tem um voo agora que tem De Lisboa pra Belo Horizonte Opa Aí fizeram eles Vamos testando som, 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 som Som, som, som Esse aqui é igual Ah esses dois aqui igual Aí eu entro na roda Som, som, som Som Som, som Som, som Som, som Mais alto O que? Ah Ah Pô velhinha aqui ó Aqui eu estou filmando aqui O espaço aqui ó Fica à vontade É o do Birimbau Agradeço a paciência de vocês A luz está maravilhosa A luz está maravilhosa A luz está maravilhosa E aí Tchau Tchau Em nome de Santa Maria Em nome de Santa Lugia O seu olhar, meu irmão, me faz lembrar Só a noite de dia Em nome de Santa Maria Em nome de Santa Lugia O seu olhar, meu irmão, me faz lembrar Só a noite de dia Em nome de Santa Maria Minendo no nosso tempo Saindo grito abacucada Em seu olhar, meu irmão, me faz lembrar Só a noite de dia O seu olhar, meu irmão, me faz lembrar 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 Amém. Amém. Tem muitos índios aqui, né? Que maravilha. Quer o microfone? De uma certa forma, esse é um Brasil que o Brasil não conhece. Esse é um Brasil que o Brasil não conhece. O Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria. O Amazonas é uma reserva, um reservatório de vida e sabedoria. Vamos para a selva? Vamos para a selva? Vamos para a selva? Vamos para a selva? Vamos para a selva! Vamos para a selva? Vamos para a selva? Amém. 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 Me dá um grauzinho aqui, não, porque esse é o momento, eu ando por aí, tá me descrito, esse é o momento, em cada cidade que eu chego, eu adoro ouço o coral da cidade, isso aqui tem uma festa maravilhosa, assim, é só raiar, é só raiar, Juntos, juntos, calma, é só raiar, é só raiar, Eu quero medo, senta-dou e bola, eu quero medo, senta-dou e bola, eu quero medo, senta-dou e bolado, é na batida do cantor, e no chiado eu tô cansa e eu só quero ver, é só raiar, eu só quero ver, é só raiar, É só vai lá! É só vai lá! Pra tocar com o boludo, no pegue com o bumbu Para o tempo, o boludo, o bebe no bar Para o tempo, o boludo, o bebe no peço da batida Pelo que não se trata de rosa e eu só quero ver É só vai lá! Eu vou passear, vou passear, a minha vida na escala pra eu morrer Eu vou passear e eu só quero ver É só vai lá! E eu só quero ver E é só raid Carasso tá com bolora, vem com barko B Bruxo, bolo, vem com barko Barco ver que o bolu roast Coloco na batassa, bust'una E na cidade não faz ai E eu só quero ver É só raid É só raid É só raid algumas ondas E é como é que o método E é como é que o método É, 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 é... E eu só quero ver É só raiar E eu só quero ver É só raiar Vamos finalizar, vamos finalizar Quando eu fizer assim, olha vocês aqui Um, dois, ei Bum Não, juntos, juntos Vamos começar o negócio aqui, vamos Ei, um, ei, um Maca, cocá com o boolo velho ico com o bach Márakotego boloro velho, cumbá Márakotego boloro velho, cumbá Um b Perquè na basura do meu amor Rirное ciadante do zon eliminate Eu só quero ver Nesteassy 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 O Ab Negro O Ab Negro Primeiro a gente faz um burro. 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 No nosso país, a música faz parte da vida. A gente tem seus problemas, as coisas. Você encontra a música na praia, nos ônibus, nos bares. E eu falo muito dessa imensidade que é o nosso país, dessa miscigenação, dessa mistura toda. Um ponto que é minha referência para a criação é o Amazonas. O Amazonas, eu sempre digo, é uma reserva de vida e sabedoria. Existe uma sonoridade enorme no Amazonas. Claro, os pássaros, os animais. Mas eu ouvi outra coisa. Que é o som da chuva na selva. Quando chove no Amazonas, é um ponto das águas. A água da chuva entra as folhagens, caindo na imensidão do rio Amazonas. E eu sempre procuro traduzir ou transpor os sons da natureza para o meu trabalho. E eu tive essa ideia, que é uma coisa que eu nunca vou colocar em um CD e gravar. Porque é uma experiência para ser vivida. O som da chuva na selva. E eu estou vendo aqui. Vamos viver essa experiência, sim? Sim! É visto, né? Não, não faz. Então aqui, olha. Primeiro, olha, o rio Amazonas tem uma sonoridade bérnia própria. Mas os nossos típulos não alcançam. Estamos aqui, esse lugar maravilhoso. Nessa cidade maravilhosa. África, natureza. E vocês disponíveis as experimentações. O som, primeiro, o som do rio Amazonas. Respira fundo. O rio não para, viu? O som do rio. O som do rio. O som, primeiro, o som do rio. O som do rio. Obrigado. 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 O candomblé ainda é a voz que faz o negro se juntar O samba é canção de terra, não só foi feito pra brincar Pra ser feliz, linda não dá Enquanto o negro são negros, consome, flora Pra ser feliz, linda não dá Enquanto o negro são negros, consome, flora A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?